Ai, este final foi delicioso. Nuno, na tua opinião, tu que estás de fora a analisar o jogo e que conheces bem o Bruno Marvão, com quem é que ele fica melhor? Com a Cláudia ou com a Séfora? Não me digas que ele é que sabe. Tu tens uma opinião. Não, é que sabe. Conhecendo que me conheço, sei que ele gosta de morenas. Não gosta de loiras. Mas aqui dentro é um jogo. Então o que é que a Séfora tem que fez com que ele mudasse de ideias? Alguns atributos, que é o normal que ele gosta. Olha, e se a Joana entrar no jogo? Se entrar, vai ser complicado. Ele pode ter uma recaída? É possível. Joana, o que é que tu achas? Não tenho hipótese. Ai, a Joana não tem microfone, mas de qualquer das formas, toma. Não tenho hipótese, eu não quero nada com ele. Isto preocupa-te? Não. Nem um bocadinho? Não. Nem devia preocupar-te. Agora, diz o Marvão, fui bombardeado de beijos, apertos e ainda me obrigou a dormir com ela. Isto em relação à Séfora. Foi realmente um sacrifício fazer o amor com a Séfora, não foi? Claro que não. Pois, então porquê que disseste isso? É para... Não, porque foi logo no primeiro dia em que ela, pronto, teve aquela tarefa de... Não era ali a criar... O que é que foi mais sacrifício? Foi realmente estar com a Séfora e fazer o amor ou estar ali no quarto do amor com a Cláudia? E com a Filipe? Foi mais sacrifício estar no quarto do amor porque a Séfora estava... Ai, mas não pareceu, ó Nuno. O que é que achaste? Eu achei que ele estava... Estava divertido. Estava divertido, tá? Numa duas mulheres lá adiante, tem que estar divertido. Ó Cláudio, o que és que comentário? Traz a pá. O que é que tu achas? O que é que tu achas desta situação do Bruno Marvão? Que está com a Séfora, mas também gostou de estar ali no quarto do amor com a Cláudia? Não, muito sinceramente isto são fases. E acho que o ciclo da Cláudia neste momento já terminou. E acho que a Séfora, se ela gosta de morenas, ela tem um bom remédio. Ela chega lá a falar, põe o teu cabelo preto e ela é menina. Ela está a apanhar uma cor, nós temos aqui imenso sol. É uma solução. Eu acho que neste momento o Marvão não vai fazer mais nenhum desvio. Acho que neste momento, com a andar da carruagem, acho que o ciclo da Cláudia está fechada. E cada vez mais a complicidade entre os dois é notória. Nem se pode desviar, porque mesmo que exista uma Joana, ela já disse que agora, se ela ficar, não querer nada com o Bruno e está muito focada ali no Cláudio. Não sei. Cláudia, queres comentar muito rapidamente? Aquilo que eu vi no quarto do amor, muito sinceramente, foi respeito entre a Séfora e Marvão. Completamente. Portanto, o Bruno Marvão respeitou a Séfora. Sim, respeita a Séfora. Ele o levou aquilo como uma brincadeira e só mostrou que tem respeito pela pessoa que tem ao lado dele. Muito bem. Todos falaram, mas a Séfora ainda não falou. E eu quero que a Séfora comente a seguir às próximas imagens. Mas antes de as lançar, deixe-me relembrar-lhe que estão abertas as votações. Não se esqueçam.